Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casa Zaleia, casa com seus sonhos. Vidrobox, pra quem leva qualidade a sério. VVC Agora Olá, bom dia. Sexta-feira, 19 de julho de 2024, mais uma edição do TVC Agora. Estamos ao vivo aqui pela sua TVCHD, canal 13.1. E claro, também nas nossas lives do Facebook. Que é facebook.com.br jpnewsms e facebook.com.br cultura tvc. Bom, sextou e vocês sabem que sexta-feira é dia do quê? É dia de TVC Empresa. E se eu estou aqui nos estúdios sozinha, o meu amigo Israel Espíndola está em algum lugar, em algum ponto de Três Lagoas, trazendo novidade pra mim e pra você que nos acompanha. Israel Espíndola, meu amigo. Olha só! Não, é um pouco mais caro, né, gente? Olha que chique que esse meu amigo tá. Bom dia pra você, Israel Espíndola. Mari Verdam, bom dia a todos os nossos telespectadores do TVC Agora. Essa é a Rampage. Como diria já a música, dias de luta, dias de glória, enfim. Chegou o meu grande dia. Rampage, Mari Verdam. Isso mesmo. Pega que o pai agora tá importante, tá chique. E eu vou passar o meu final de semana com esse lindíssimo carro. Essa sensação. Nossa, Mari, eu queria que a TV pudesse lhe propor o cheiro da riqueza. Nossa, que cheiro maravilhoso. Fiquei 30 mil vezes mais bonito dentro desse carro. Sim ou não, dona Mari Verdam? Pois bem, dona Mari, eu estou aqui na Jeep Enzo. Como eu disse, eu estou aqui na Jeep Enzo pra trazer novidades pra vocês de Três Lagoas. A Jeep Enzo tem esses carrão aqui, ó. A Rampage, linda. É fantástico. Mas, Mari, você sabe que minha família é grande. Você sabe que as minhas crianças não é uma, duas, são três, quatro. E eu preciso de um carro de família. Jeep Compass. Olha só que lindo que é esse carro. Como eu disse, estou aqui na Avenida Ranufo Marques Leal, na Jeep Enzo. Enzo Jeep com os melhores carros pra você. Pra falar pra gente, justamente, vamos ficar mais pra esse lado de cá. Isso, pra melhorar a iluminação. Então, Derek, muito bom dia. Que bom que você abriu as portas aqui pra gente conhecer essas máquinas. E, claro, com condições acessíveis. Estamos aqui na Rampage Leal, aqui em Três Lagoas. E eu trouxe aqui condições imperdíveis, né? É, Longitude. E eu trago uma condição especial pra você nesse veículo. Compass Longitude 2024-2025. Motor 1.3. Um carro luxuoso. Um carro extremamente confortável. E, igual o Israel falou, um carro pra você, que tem uma família grande, família pequena. É, avô, avó, tio, tia. Esse é o carro ideal. E eu trouxe ele pra você, que é o seguinte. Compass Longitude, a partir de 185,990. E você que tem um veículo, que quer trocar o seu veículo. E eu trago pra você que eu consigo uma supervalorização do seu usado pra você estar adquirindo esse Compass Longitude. E, além disso, Israel, eu trago uma novidade aqui. Você que pretende financiar também, nós temos taxas a partir de 0%. É isso mesmo, tá? Taxas a partir de 0%, Israel, em 36 vezes, com 60% de entrada. Os nossos modelos são com 5 anos de garantia de fábrica, Israel. Então, antigamente era 3 anos, então nossos clientes pediam isso e foram atendidos. Então, nossos jipes hoje têm 5 anos de garantia de fábrica. E não é só uma condição especial, Israel. São duas condições especiais. Nós temos aqui Renegade. Renegade, nós temos a partir... Antes de você falar o preço, Derek, peraí, segura aí. Esse carro que tá na sua tela, meu amigo, esse aí é o queridão do brasileiro. Podem falar, podem fazer o que quiser dele, mas ele é o queridinho de todo brasileiro. Tô falando do jipe Renegade e é claro que o meu amigo Derek também preparou uma condição especial pra você que é aqui de Três Lagoas, que tá nos acompanhando. Ah, você mora aí em Castilho, mora em Andradina, mas também tá nos assistindo. Pode vir aqui que também você vai fazer parte dessas condições fantásticas que é o jipe Renegade. Não é mesmo, Derek? É isso mesmo. O jipe Renegade, nós estamos trazendo aqui uma condição a partir de R$ 114,990. E eu consigo pra você que está nos assistindo, as mesmas condições do Compass. Então, super valorização de ser usado, taxa zero em 36 vezes, com 60% de entrada. E o nosso queridinho, bem como o Israel falou, com 5 anos de garantia, tá? Então, assim, é um veículo excelente. O nosso acabamento, o design do carro, as costuras, você pode reparar nos detalhes. São detalhes feitos e pensados em você, nosso cliente, nosso consumidor, nosso futuro cliente, tá? Então, é um carro assim, o acabamento dele é sensacional. E ele não deixa a desejar, tá, pessoal? Ele não deixa. Então, você, pai e mãe, que você quer presentear seu filho, sua filha, é um carro ideal pra você, pra seu filho e sua filha começar, né? Com a sua vida aí, de motorista, né? E você também, que pensa em um carro útil, um carro que tem um desempenho, um carro versátil pra cidade, pra estrada, é um carro alto. Então, serve tanto pra rodovia, quanto pra estrada de chão. Esse é o carro. Esse é o queridinho, é o desejado, é o nosso carro-chefe, nosso carro de entrada da marca, tá? Muito bem. Olha só. Então, eu vou fazer o convite pra você vir até a Enzo Jeep, conhecer a Rampage, tá aqui do lado, essa picape fantástica, que também aí conquistou o mercado brasileiro. Ela entra num segmento que ela briga com grandes nomes também da Fiat, mas, enfim, a Rampage, ela vem ganhando esse mercado. Mas, se você quer um carro mais família, venha conhecer o Jeep Compass também. Esse Jeep tá lindíssimo, branco, perolizado, com um preto piano aqui por frente também, tecnológico, tudo ele luz de LED, bancos em couro, tem uma tela multifuncional também no interior dele. E, é claro, você ainda tem a oportunidade de conhecer o Jeep Commander. Esse é outro sete lugares. Ele não tá exposto aqui num showroom, mas ele tá logo ali fora, inclusive pra você fazer o test drive do Jeep Commander. E, é claro, o querido do brasileiro, esse é fantástico, esse carro. Ele chegou no mercado e mostrou, realmente, que é a vocação dele, que é o Renegade. É um carro pra cidade, versátil, ele é alto, ele encara aí uma pista off-road, né, uma estrada de chão. Aqui em Três Lagos tem muita estrada de chão, de terra, e ele anda super bem. Ó, Derek, amanhã é sabadão, amanhã tem um cafezinho caprichado aqui, pessoal. Café da manhã, amanhã. E eu te convido pra vir na loja, conhecer os nossos veículos, conhecer os nossos produtos, fazer um test drive. Igual o Israel falou, Renegade, Compass, a Commander, a Rampage. Temos também, Israel, Compass e Commander com motor da Rampage, da RT, 272 cavalos, tá? Então, o novo Compass e a nova Commander com motor de 272 cavalos são os veículos mais potentes no Brasil, tá? Os SUVs mais potentes. Então, temos também pra você fazer o test drive e temos também a Rampage. Então, estaremos abertos aqui a loja até as 13 horas da manhã. Te convido pra tomar um café da manhã conosco, pra conhecer nossos produtos, nossos consultores. Estarão atendendo você da melhor maneira possível pra você sair daqui, de Jeep Zero Kilômetro, Israel. Eita, coisa boa, hein? Mari Verdam, eu sei que você tá com aquele dinheiro guardado no bolso aí, dona Mari. Vem aqui, troca seu carro, pegue aí um Compass ou um Renegade. Um Renegade, eu acho que tem bem mais a cara da Mari. Olha só, tem a cara da Mari Verdam, esse Renegade. Mari, todo no banco de couro, tá? Ah, você pode ficar tranquila, ar-condicionado, tem uma tela digital. Enfim, esse carro é pra você, dona Mari Verdam. Fantástico o Jeep Renegade, só aqui na Enzo Jeep. Ah, antes de me despedir, o endereço certinho aqui. Avenida Ranufo Marques Leal, qual o número? 485. Muito bem, peguei ele de surpresa aqui. Novo na cidade, Dereck, seja bem-vindo a 13 Lagos. Conte sempre conosco do TVC Agora, do Grupo RCN. Ó, o WhatsApp da Enzo tá aqui na tela. Tá com dúvida? Manda um WhatsApp. Pessoal, os consultores estão aqui prontos pra te atender. E eu tenho certeza, certeza absoluta que bons negócios sairão aqui da Enzo Jeep. Opa, caiu meu ponto. Dereck, obrigado, meu irmão. Obrigado, Israel. Até mais. Pessoal, até mais. Espero vocês amanhã pra conhecer nossos produtos, fazer um test drive e sair daqui de Jeep zero quilômetro. Muito bem, dona Mari. Deixa eu ajeitar aqui o meu ponto. Ó, encerro por aqui. Já chego aí pra gente tocar o TVC Agora, do sextou, Mari Verdam. Tá certo, Israel. Muito obrigada. Dereck, um abraço pra você. Gente, os dias de glória do Israel chegou e chegou chique demais. Ele tava falando do Jeep que eu também acho lindo. Mas o que eu amei é aquela rampage. Você já pensou? Nossa, é linda demais. E três lagoas pode. Me dê, papai. Tô recebendo, diretor. Tô querendo essa rampage que tá maravilhosa. E se você também, ó, eu tenho certeza que você já tava aí pensando em trocar seu carro. Agora assistindo o TVC Agora, junto com a gente, junto com o Israel, você viu o modelo e o design daquele carro? Não, quando ele começou na Rambo, meu coração já tava aqui, ó, palpitando. Enzo Jeep, aqui em Três Lagoas, você pode realizar o seu sonho aí de andar nessas quatro rodas com estilo. Mas, ó, vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Porque, ó, quantidade de motoristas com problema de visão cresce 80%. Vacina contra o HPV está disponível aos usuários, viu? E, ó, tempo seco e baixos valores da umidade relativa do ar. Daqui a pouquinho eu também chego com a previsão do tempo. Como será que vai ficar o tempo nesse final de semana aqui em Três Lagoas e nas principais cidades da Costa Leste? Agora vamos com os destaques da nossa equipe de reportagem. Olá, bom dia pra você que está acompanhando o TVC Agora. Senar lança aplicativo digital com cursos EAD e orientações a produtores rurais. Em instantes você confere uma reportagem completa sobre este assunto. Olá pra você que acompanha o TVC Agora. Três Lagoas vai sediar um grande espetáculo de teatro neste sábado. Já, já eu trago todos os detalhes. Daqui a pouco vamos falar de tráfico de drogas e também de um foragido da justiça que foi preso após uma investigação da 2ª DP. Daqui a pouco os detalhes do setor policial no Bolseiro de Prata. É, e a sexta-feira já começou com tudo. Teremos muitas informações por aqui. E claro que nós teremos o sorteio da nossa promoção A Casa dos Sonhos. Você não está participando ainda? Dá tempo, tá? Hoje nós temos sorteio. Quem sabe você não será sorteado hoje se você não está participando. Mas na semana que vem teremos outros sorteios aqui também. E ó, 3509-7500, você pode mandar também o seu recadinho pra gente no nosso WhatsApp. É a nossa central de prêmios também, tá? Que você pode participar lá. E claro, facebook.com.br jpnewsms e facebook.com.br cultura tvc. Junto comigo e o Israel que está chegando daqui a pouquinho, você pode deixar o seu recadinho. Pode comentar a respeito daquela rampage que ele estava lá na Enzojip. O que você achou do design daquele carro maravilhoso. Comenta. Comenta se você tem um sonho também de ter um carrão como aquele. Não desiste não, viu? Já comenta lá com a gente. Sextou, eu quero saber toda a sua programação pro final de semana. Então fique conosco. Fique aqui com a gente. Daqui a pouco tem sorteio da promoção A Casa dos Sonhos. Quem serão os pré-selecionados aí, né? Deste grande sorteio. Falta apenas três, gente. Três meses pra gente saber quem que é o sortudo e quem que é a sortuda aí dessa Casa dos Sonhos com mais de 200 mil em prêmios. Rápido intervalo e eu volto já já com a previsão do tempo. Vem aí mais um Café com Negócios. O maior evento de empreendedorismo e networking da região de Três Lagoas. Dia 16 de agosto às 7 da manhã no Papilão Buffet no centro. Márcio Viegas conduz um bate-papo leve descontraído com Alessandro Peralta sobre tecnologia e inteligência artificial nos negócios. E com Jorge Abucáter sobre turismo, hotelaria e empreendedorismo. Ingressos à venda na Influx Idiomas. Bora compartilhar experiências e fortalecer parcerias. Vagas limitadas. Apoio Ener3. JVN Aço. Sebrae e Grandes Lagos. Promoção Grupo RCN. Realização Márcio Viegas. Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN. Realizando seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Vidro Box. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio. Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia. Garantindo um padrão de excelência. Na Vidro Box, cada projeto é tratado de forma personalizada. Sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra. Residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidro Box. Vidro Box. Para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Festival de Inverno Lojas G. Ofertas que vão aquecer a sua casa. Chaleira de inox ou colorida com apito. 2,5 litros de R$ 79,99 por R$ 39,99. Panela de pressão polida. 4,5 litros por apenas R$ 49,99. Chaleira elétrica inox. Utilities. 1,800 litro de R$ 84,99 por R$ 69,99. A Lojas G. Parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Festival de Inverno Lojas G. Vem aí. O Arraia no Instituto Visão Solidária. Super promoção. Lentes multifocal com foto sensível. A partir de 12 vezes de R$ 29,99. Sem juros nos cartões. Armação R$ 49,99. Na compra do óculos completo. São mais de 2 mil modelos para você escolher. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio, nasce assim uma cooperativa, onde a relação é mais que um simples benefício. É mais facilidade. É mais produtividade. Mais proteção. Mais vantagens. É mais que uma escolha financeira. Cicobi Crede Vale. Fazer parte vale. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filito Miller, 2309. Fone 3521-3785. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora, o DPC agora. Tá na hora da previsão do tempo. O DPC agora. Pois é, final de mais uma semana, né, sexta-feira e olha só, temperatura mínima registrada foi 15 graus aqui em Tras Lagoas e a máxima pra hoje é de 31 graus. Já vamos abrir aqui a imagem do... Ah, imagem, ó, vamos vir com imagens, né, diretor? Vamos abrir aqui a janela do TVC agora, mostrando como que tava o céu hoje pela manhã aqui na nossa cidade. Algumas nuvens deram as caras por aqui, né, a gente tava com o céu limpinho até então, mas algumas nuvens apareceram aí, a gente já fica pensando, será, gente, que vai chover? Será que é mais frio que tá chegando? Não, gente. Elas apenas vieram passear mesmo na nossa cidade, porque tempo seco, não tem previsão de chuva, né? Quem se encontra aqui em Tras Lagoas sabe que tá friozinho de manhã, a tarde já vem calor, hoje a máxima aqui pra Tras Lagoas é de 31 graus e essas imagens estão aí pra vocês acompanharem como que tá o dia hoje por aqui, né, quem tá chegando, quem tá indo, quem ainda vai vir no final de semana, imagens aí próximo ao nosso shopping Tras Lagoas, né, é um encontro ali, se eu não me engano, com a Avenida Filinto Miller, com a Jamil Jorge, Salomão, alguma coisa assim, meu diretor, depois você me corrija aí se eu tiver errada. E olha só, gente, final de semana, sem mudanças, tá? Segue mesmo assim, com mínima de 14, 15, 13 graus, né, e a máxima chega aos 31 graus aqui pra Três Lagoas. Vamos conferir as outras cidades aqui da região leste, aqui no nosso painel, olha só, Três Lagoas, mínima de 13, né, máxima de 31. Brasilândia, mínima de 14, máxima de 31 também. E água clara, mínima de 13 graus e máxima de 31. Tempo ensolarado aqui em Três Lagoas, Brasilândia e água clara. Agora, a parecida do tabuado, a mínima por LED 15, máxima de 31 graus. Paranaíba, mínima de 14 e máxima de 31. E inocência, mínima de 15 e máxima de 31 graus. Essas são as previsões do tempo para o final de semana, aqui em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste. Bom, gente, o número de motoristas com problema de visão cresce quase 80% em 10 anos. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, né, dia 15, pelo Conselho Brasileiro de Oftomologia, o CBO. Confira na reportagem. Uma boa direção é baseada em vários fatores. A principal delas é a visão. Um estudo divulgado pelo Conselho Brasileiro de Oftomologia divulgou que o número de brasileiros com restrições na Carteira Nacional de Habilitação por conta de problemas de visão aumentou quase 80% ao longo dos últimos 10 anos. Entre os problemas de visão, o mais recorrente é a miopia. É a primeira entre os motoristas e motociclistas. A miopia consiste na dificuldade em enxergar e focalizar objetos distantes. O segundo problema mais recorrente entre os brasileiros é o astigmatismo. Irregularidades que fazem com que as imagens luminosas sejam vistas como os borrões e ficam distorcidas. Como explica o médico oftalmologista Lucas Monteque. A miopia e o astigmatismo e também a hipermetropia são exos refracionais onde a imagem se forma em pontos diferentes da retina, ou antes ou depois da retina, causando embaçamento. Então, se a pessoa apresenta um desejo refracionais, no teste do Detran, vai ser detectado e essa pessoa vai ter que fazer um exame de refração para a gente definir o grau que ela tem. Se é miopia, astigmatismo. A miopia, ela se constitui quando a imagem se forma antes da retina. A pessoa usa um grau, digamos assim, negativo. O astigmatismo se dá devido à diferença da curvatura da córnea, que é a estrutura transparente na frente do olho, e que causa a imagem ser deslocada em pontos diferentes da retina. Ainda de acordo com o estudo do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o grupo inclui ainda pessoas com restrição para dirigir após o pôr do sol e aquelas com visão monocular, visão igual ou inferior a 20% em um dos olhos. Em 2024, esse total já alcança 25,4 milhões, um aumento de 77%. De acordo com o Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, órgão máximo de competência do trânsito no Brasil, aponta que em 2014, mais de 14 milhões de brasileiros precisavam dirigir com óculos. Em 2024, saltou este número para mais de 25 milhões de motoristas. Em Mato Grosso do Sul, a situação não é diferente. De acordo com dados do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN-MS, revela este aumento. Somente no interior do estado, a primeira CNH emitida com restrição em 2014, entre as mulheres, era de 1.136. Em 2024, até junho deste ano, já passa do 1.157, um aumento de 98%. Entre os homens, o número é bem maior de motoristas que emitiram a primeira via com restrição. Em 2014, foram 1.712. Até junho deste ano, já somam 1.145, um aumento de 102%. Já nas restrições para a renovação da CNH, o número de motoristas com uso obrigatório de óculos e lentes corretivas aumentou também nos últimos 10 anos. Entre as mulheres, em 2014, era 11.402. Em 2024, nestes seis primeiros meses, saltou para 11.318. Nos homens, que foram renovar suas habilitações, em 2014, 18.191 precisaram usar óculos. Neste primeiro semestre, já somam 13.293. Na avaliação do Conselho, diversos fatores contribuem para a crescente demanda por cuidados oculares entre os motoristas brasileiros, como pontua o médico oftalmologista Lucas Montec. Esse aumento se deve também ao aumento da procura, do envelhecimento populacional, as pessoas querem dirigir por mais tempo e com a idade também aumenta outros problemas, não só os erros refracionais, problemas como os cataratas e outras doenças oculares, que podem, assim, que têm prevenção e que podem determinar aí na cuidade visual e para a pessoa ter uma cuidade visual. Nas ruas de Três Lagoas, não é difícil de ver esse aumento. Motoristas que precisam de óculos para dirigir. A professora Cleonira Araújo brinca que o óculos já faz parte do corpo, principalmente para dirigir. Dez anos. Se tira o óculos? Não enxergo. Tenho que dirigir de óculos, óculos de sol, tem grau. Sem óculos, não enxergo, né? O meu, ele é para perto, para intermediário e para longe. Ou seja, o óculos se tornou já uma parte do seu corpo. Faz parte da minha vida, não fico sem jeito nenhum. O mesmo acontece com o mototaxista Jeremias Pereira da Silva. Inclusive, por ser motociclista profissional, o teste de visão é aplicado em menos tempo. Tem que estar com óculos. Tem que fazer o óculos. Inclusive, a gente troca de óculos dois em dois anos. Porque quando você vai lá no oculista e vai fazer aquele exame lá, você não viu, ele já atropela a gente. Tem que cuidar, né? Principalmente quando se trata de saúde junto com o trânsito. Então, a gente tem que tomar cuidado e cuidar mesmo aí da nossa visão. Agora, eu quero falar com você sobre Casa Aleia. Que, ó, ontem eu estive lá na Casa Modelo. Que tá linda. Semana que vem mostro tudo para vocês. Mas já adianto que se você tem o seu sonho de conquistar a sua casa própria, pode procurar lá na rua João Carrato, número 333, da equipe lá da Casa Aleia. E você pode pedir para fazer uma visita também, viu? Porque, gente, parece casa de boneca. E, ó, espaçoso, viu? Muito espaçoso. Estive por lá junto com o Luiz, né? O nosso consultor de vendas também, Alessandro, foi conosco. O meu sinegra, Leandro Elias, também para fazer imagens para a gente. Para falar desse empreendimento que está chegando aqui na nossa cidade, né? Num condomínio fechado. Onde segurança, gente, não vai faltar para você e toda a sua família. E, principalmente, quando se trata de filhos, né? A criançada pode brincar à vontade, pode correr dentro do condomínio. Que está em segurança. Casas Aleia vem com um projeto aí, né? Dos países de primeiro mundo aqui para Três Lagoas. É um projeto, gente, que você precisa conhecer. Eu falando aqui, você não vai entender muito bem, não. Mas o Luiz e toda a equipe vai te mostrar como que funciona esse projeto. E a construção é assim, ó, rapidinho. Então, ó, procura o pessoal da Casas Aleia, que fica na rua João Carrato, 333, no centrão de Três Lagoas. E também, ó, o telefone está aqui para você entrar em contato, mandar aquele WhatsApp. Agendar um horário também. Às vezes você está corrido e fala, ó, posso ir tal hora? Tenho certeza que eles irão atender você da melhor forma. O que é importante é que você não deixe esse sonho ficar aí flutuando. Tem que realizar. E a realização é com Casas Aleia. Aqui comigo, Natan, vamos direto para Campo Grande, com a nossa equipe, né, lá da CBN, ao vivo. Ele, meu amigo Gerson Vassuf, já chega aqui com os destaques da nossa capital. Gerson, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia para você, Mari. Bom dia para todos aí em Três Lagoas. O destaque de hoje, infelizmente, não é muito bom, viu? O relatório anual brasileiro de segurança pública divulgado nesta semana, ele traz aí um cenário preocupante aqui para Mato Grosso do Sul. Esses números que eu quero levar para vocês aí também como uma forma de alerta, tá? O Estado, o nosso Estado, registrou um aumento de 10% no número de estupros no último ano. 2023 fechou com 2.683 casos de estupro, enquanto em 2022 foram denunciados 2.397 casos. A taxa média nacional das ocorrências desse crime no ano passado foi de 41,4 casos em cada grupo de 100 mil habitantes. Em Mato Grosso do Sul, essa taxa ficou em 94,4, mais que o dobro da média nacional e a quarta maior do país, ficando atrás apenas dos estados de Roraima, Rondânia, Acre e que lideram a incidência do caso de estupro. As maiores vítimas foram os menores de idade, infelizmente. Em 2023, houve 2.183 casos de estupro de vulnerável, um aumento de 9,6% em relação a 2022. E mais da metade desses estupros são cometidos por familiares. Foi isso que nos contou a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, da OABMS, a doutora Maria Isabela Saldanha. Nós conversamos com ela sobre esse assunto. Ela disse que quase sempre, na grande maioria dos casos, infelizmente, esses casos de estupro de vulnerável são cometidos dentro de casa e dentro do ambiente familiar, seja ali por um tio, por um primo, por alguém conhecido, muito próximo à família ou também, em alguns casos, como a gente tem visto, pelo próprio pai ou padrasto dessas crianças. Bom, mais um recorte dessa estatística também coloca a cidade de Dourados no ranking nacional de casos de estupro de vulnerável. A cidade, localizada no sul do estado, apresentou uma taxa de 343 casos em cada grupo de 100 mil habitantes, quando considerados números referentes às vítimas de até 13 anos de idade. No nosso caso, na capital, quase 7 mil crianças aguardam vagas nas escolas municipais de educação infantil e, além do aumento dos casos de estupro de vulnerável, a divulgação de vídeos desse tipo de crime e de pornografia praticamente dobraram em Mato Grosso do Sul, passando de 107 casos em 2022 para 160 em 2023. Esses são alguns dados desse relatório anual que a gente trouxe, que a gente trouxe esse recorte para vocês. Mas, como eu disse, a gente conversou com a especialista, a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, da OEBMS, a doutora Maria Isabela Saldanha, e ela trouxe aí também muitas explicações do porquê isso está acontecendo, porquê esses números estão aumentando, onde eles acontecem. Então, para entender, eu vou deixar o convite aí para vocês. Vai ficar uma matéria lá no nosso portal RCN67, completa, com análise também da doutora, para quem quiser acompanhar isso com mais calma. Mas esses são os dados aí, Mari. Infelizmente, a gente vê, então, que o nosso Estado registrou um aumento de 10% no número de estupro no último ano. É um dado preocupante e a gente também vai levar esse assunto para o governo, para saber o que pode ser feito para diminuir isso e também as causas do porquê isso vem aumentando aqui no Estado. Certo, Gerson, exatamente. São dados preocupantes, né, gente? E a gente sempre faz o alerta aos pais. Eu, Israel Espíndola, toda a nossa equipe, quando a gente vem com uma notícia de barbaridade dessa, a gente sempre fala aqui para os pais ficarem muito atentos. Gerson, muito obrigada pela sua informação, mas antes de te desejar aí um ótimo final de semana, eu queria que você falasse para a gente como que está o tempo aí na capital. Aqui em Tras Lagoas o tempo continua seco e sem previsão de chuva. Como que está aí? A mesma coisa também, viu, Mari? Aqui a gente não tem previsão de chuva nem para hoje, nem para pelo menos para o final de semana e as temperaturas aqui já voltaram a aumentar, já estamos nas nossas temperaturas normais aqui em Campo Grande. A mínima para hoje foi de 18 graus, isso ali no comecinho da manhã, durante a madrugada, e a máxima é de 30 graus. Agora faz 28, mas nós já temos também o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, esse alerta que vem sendo aí todo dia atualizado, porque todo dia nós temos então esse alerta para baixa umidade relativa do ar aqui em Campo Grande. Então, por aqui também, viu, Mari? Tempo seco, sem possibilidade de chuva, essa também é a nossa situação durante o final de semana aqui. Tá certo, Gerson, muito obrigada, obrigada pela sua participação, pelos destaques de hoje. Um ótimo final de semana para você e toda a equipe aí da CBN Campo Grande. Muito obrigado, Mari. Bom trabalho para vocês aí também, bom final de semana e até segunda-feira. Até segunda-feira. Bom, vamos dar continuidade aqui ao TVC agora, porque eu estou chegando aqui perto da minha amiga Maria Júlia, que está vindo da Rede de Postos Sete Mares trazer novidades. Maju, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Mari. Mais uma sexta-feira aqui, é uma honra estar aqui com vocês. E olha só que hoje eu trago duas novidades muito bacanas, Mari, para todos que nos acompanham, para todos os clientes da rede. Vocês já sabem que está rolando arraiá na rede desde o final do mês passado até agora. Toda semana nós estamos trazendo aqui para vocês mais informações. Cada semana foi em um posto diferente e este final de semana, este sábado, a partir das 9 horas da manhã, vai rolar o último arraiá da rede. Ai, Maju, como que passa rápido, né? Muito rápido. Parece que foi ontem que a gente estava falando sobre começar todas essas comemorações dessa época do ano. E agora a gente já está indo para um último arraiá. Pois é. Estamos indo quase para o final do mês de julho, né, Mari? Nem me fala. Mas você sabe o que eu estava pensando aqui? Porque assim, arraiá, mês junino e mês julino, a gente sempre gosta. Acho que é uma das melhores épocas desses eventos para a gente, né? Com certeza. Eu estou aqui pensando e mentalizando e já desejando que a rede de postos Sete Mares aumente logo para no mínimo sete postos. Porque daí a gente vai ter mais festas, né? Atenção, seu Vissoto, Dona Sandra, toda a equipe aí da rede. Eu já desejo que a gente consiga conquistar aí, ter mais postos para a nossa Três Lagoas. E claro, né, porque daí a gente vai ter mais festa também. Para curtir, para dançar, com certeza. Eu também desejo muito isso, Mari. Eu adoro uma festa. Você também, né? A gente adora estar ali com o pessoal e curtir com os nossos clientes. É um momento muito bacana. Inclusive, na última semana, na última festa de Arraia no Maré, nós conversamos com a Dona Sandra exatamente sobre isso, né? Sobre esse contato mais próximo da equipe com os clientes neste tipo de evento. É verdade, gente. Então, este final de semana, no sábado, a partir das nove horas da manhã, no posto Maresias, próximo ao Cristo, tá? Nós estaremos lá com toda aquela programação especial para essa época do ano. Então, comidas típicas, muitas brincadeiras. Porém, teremos um atrativo a mais, que será o carro protótipo da Stock Car. Uau! Que estará também no evento deste sábado, no Marésias. Olha aqui o carro! Gente, que lindo! Lindo para você fazer aquela foto maravilhosa com a família. Olha só, é dupla comemoração, né? Sim. O Arraia do Maresias e o aniversário de sete anos do posto. Olha. Então, não tinha como não trazer alguma coisa ainda mais especial. E, Mari, para você que está aí, Ai, mas, coxa, eu não vou poder participar do evento amanhã. Não vou poder estar presente. Ou eu moro muito longe. Calma. Que você ainda pode aproveitar para tirar uma foto com esse carro maravilhoso aqui, hoje, no posto Maré. Tá vendo? Ai, é isso que eu estou falando. Vocês pensam em tudo. É isso mesmo. E eu já deixo aqui para você, principalmente, que tem criança, tem uma criançada que adora esse carro aqui. Então, já passa lá, já abastece o seu veículo. É uma coisa que você já tem que fazer, que já está no dia a dia, né? No dia a dia, exatamente. E outra coisa, amanhã no Arraia, se você vai conseguir amanhã, já vai a caráter. Não fica com vergonha, não. Já vai no xadrez, né? Já vai a caráter, porque lá todo mundo vai te abraçar e você, ó, vai se divertir igual criança. Exatamente. O carro já está lá no posto Maré. Então, você que está passando por aqui, o Maré fica bem próximo aqui do TVC. Então, passando por ali, você já pode parar, tirar a sua foto. E tem mais coisa, tá, Mari? Porque a Mobil vai estar sorteando aí vários prêmios e presentes para você que estiver no nosso evento. Tanto hoje no Maré, quanto amanhã no Maresias. Então, aproveita, já garante um presentaço aí da rede de postos Sete Mares. Aproveita, tira a sua foto com a família, com os amigos. Hoje no Maré, amanhã no Maresias. E na semana que vem eu venho contar mais para vocês. Tá vendo como que ela é? Não pode dar limite para a Maju, porque ela é assim. Aí ela não conta para mim e eu fico aqui, ó, só esperando. Vai ter que esperar a próxima semana. Brincadeiras à parte, Maju, muito obrigada. Muito obrigada, Mari. Obrigada por essas festas, comemorações, obrigada por esse contato com o cliente, né, da rede de postos. A gente acha, a gente acha, não. Nós temos certeza que isso é muito importante, né, porque é um carinho muito grande, é uma atenção maravilhosa que cada cliente tem passando em um dos postos aqui em Três Lagos, que eu tenho certeza que tem um pertinho aí de você, viu? Com certeza. Um bom final de semana para você, amanhã estarei lá para comer uns quitutes para... O Toro Mecânico vai estar lá também? Com certeza. Com certeza, e vai ter competição essa semana, de quem fica mais no Toro Mecânico, com toda a nossa equipe. Eu quero ver você nas nossas redes sociais, torcendo. Será que você vai participar? Eu vou. Você sabe por quê? Da última vez a gente não teve competição, mas até que eu fui bem, né? É verdade. A Mari ficou um tempão. Muito obrigada, Mari. Obrigada, Maju. Bom final de semana para você. Continuando aqui com o TVC agora, olha quem já chegou nos nossos estúdios. E, gente, confia em mim, porque ele está com um cheiro, assim, da riqueza, sabe? Ele está com... Pera aí, ó, pera aí. Dá licença. Isso tem cheiro de rampage. Ah, está estacionado na frente. Comprei. Estava ali. Já estava lá, né? Um cartão de crédito do lado. Cartão de crédito pedindo, use-me. Usei. Pronto. Se o banco deu limite... Quem sou eu, né? É para usar. Quem tem limite é o município. E olha lá. E olha lá. Muito bem, dona Mari Verdão. Amigo, como é que você está? Nossa. Cestou. Que delícia, hein? Conta para mim, né? Eu estava conversando com a Maju. Como é bom ver o mundo lá fora, né? Tem vida, as pessoas andando, né? E você foi num mundo, assim, um pouco diferente. Tá no degrau, dez degraus acima de onde eu vivo, né? Queriu. Eu queria também, ô. Você já pensou? Ó, mas agora voltando ali. O Jeep Renegade e o Jeep Compass está com preço, gente. Realmente um preço bacana. Se eu fosse, se você está pensando em trocar de carro, dá uma passadinha lá, conversa com o Dereck, porque são excelentes condições. E amanhã também tem aquele cafezão caprichado para vocês. Vai lá conhecer Arno Peixe. Não, o designer, aquele carro, um carro para a família. Igual você estava falando que tem crianças, o Jeep está maravilhoso. Então, ó, se eu fosse você, ia lá fazer uma visita. Mas sexta-feira é sexta-feira? Sim. E é dia de sorteio. Dia de sorteio, Israel. Porque, olha, cada dia que passa a gente está mais perto, né, amiga? Pertinho. Pertinho. Está pertinho. Está ali, ó. Está ali. Olha, mais de 200 mil em prêmios. Uma casa. Ai, ai. Com internet da DMS Fibra. Com energia fotovoltaica da NR3. E, olha, nós vamos saber agora quem serão os pré-selecionados. O segundo sorteio. É, o segundo sorteio desse mês de julho. De julho. Quem serão os pré-selecionados para a nossa gincana? Meu diretor pode colocar o computador aí para processar. Processa. Processa que quero conhecer. Opa! Hilton Oliveira, do posto Paraty e Nikkei. A Maria Rosa Silva de Mendonça, do espaço VIP. Olha só, o Rodrigo Júnior de Cândido Pazeto, da rede de postos Sete Mares. A Joyce Leal, açaí super fruta. A Bruna Coragem, da Stop Car. Vinícius Garcia Duarte, quitutes da Tênis. Inclusive, ó, já que você falou de quitutes da Tênis, é aniversário lá hoje, viu? Beijo! Beijo, Tênis, para você. E Maíra Rodrigues Rosa, da Vidro Box. Muito bem, calma, que nos outros, no decorrer do programa, teremos mais sorteio dessa promoção A Casa dos Sonhos, como o mesmo Mari disse, já está na reta final. Já estamos praticamente indo já para a grande final em outubro e vai ser uma festona daquelas. Sabe, Israel, pois é, festa é meu sobrenome. Mas eu estava aqui, queria te falar uma coisa, que ontem eu tive uma reunião aí com a nossa equipe e já tem data, viu, para entregar essa casa. Você não vai contar? Não! Para que que fala? Mas, assim, só para te informar, né, que está chegando a data da gente entregar essa casa e já tem data, já tem local, já temos também shows... Fala! Não posso! Ei, Mari Vertano, vou te contar, viu? É só para deixar você ansioso assim como eu estou. Vou te contar! Ó, daqui a pouco tem o Pulseira de Prata, as ocorrências policiais, não saia daí! É já, já! E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Postos Nikkei e Paraty Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive Empreendimentos Casa dos Sonhos Grupo IC Juntos a gente faz a diferença Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos O Hospital Cacemes de Três Lagoas Oferece atendimento especializado Exames laboratoriais Diagnóstico por imagem Centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal Além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 No Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919 1100 Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta a sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 em Três Lagoas Fale conosco 993 18 40 73 A Aleia casa com seus sonhos Vem aí o Arraia no Instituto Visão Solidária Super promoção Lentes multifocal com foto sensível A partir de 12 vezes de 29,99 Sem juros dos cartões Armação 49,99 Na compra do óculos completo São mais de 2 mil modelos para você escolher Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Confira o regulamento Festival de Inverno Lojas G Ofertas que vão aquecer a sua casa Manta Pet Colors Liza ou estampada 70 por 94 centímetros De 16,99 por 12,99 Lasanheira Marinex com tampa 5 litros Natir Figueiredo De 69,99 por 49,99 Varal de chão com abas Slink 129,99 Por 79,99 A Lojas G Parcela suas compras em 12 vezes Sem juros dos cartões Festival de Inverno Lojas G Quem ama, cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma Cuidamos de você Os melhores produtos Com os melhores preços Você encontra aqui Além de promoções Todos os dias Você também pode pedir Seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Cuidar de você mesma Não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Design de sobrancelhas Manipura e pedicura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas A premiação do MSCAP é exclusiva Para a nossa região E comprando você Ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande Preenche, puvô Vamos pagar pelo Pix, vô Como eu sei que está no meu nome? Vai no QR Code de cima, tá vendo? Já está concorrendo e no seu nome Essa semana eu ganho No Giro da Sorte 20 prêmios de R$ 1.500 No primeiro e segundo sorteios R$ 10.000 No terceiro sorteio R$ 15.000 E no quarto sorteio R$ 130.000 MSCAP ajude e concorra Muito bem, sejam todos bem-vindos ao TVC Agora Desta sexta-feira 19 de julho de 2024 Obrigado pela companhia Como vocês já sabem Neste bloco As ocorrências policiais Isso, Pulseira de Prata Veja só Uma mulher Procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Para registrar um boletim de ocorrência De morte a esclarecer Após, segundo ela A filha, uma menina de 6 anos Dar entrada no hospital regional Com vômitos, dor de garganta E morrer Depois que recebeu a medicação No hospital regional Gente, que coisa, hein? Que coisa Ao vivo comigo Alfredo Neto Que vai nos explicar Detalhes Deste caso Alfredo, bom dia Olá, bom dia Israel, bom dia A todos que nos acompanham O caso foi registrado ontem Na DEPAC Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Após essa mãe Fazer o sepultamento Da filha de 6 anos E criar forças Para ir na delegacia Registrar o caso De acordo com os relatos dela No boletim de ocorrência O caso teria começado Na terça-feira Quando a filha de 6 anos Teria apresentado Fortes dores de garganta E devido a infecção Na garganta Não conseguia comer Estaria vomitando Sentindo fortes dores Abdominais A criança teria sido levada A UPA A unidade de pronto atendimento Aonde recebeu Os primeiros cuidados E devido a algumas alterações Que teria dado Nos exames De sangue e urina A médica Que teria atendido A criança na UPA Teria pedido a transferência Para o hospital auxiliadora Assim foi feito A criança foi levada Para lá Aonde ela passou A noite De terça para a quarta Sendo medicada E posteriormente Transferida Para o hospital regional Onde está sendo referência Para o tratamento de crianças Essa criança Teria dado entrada Segundo a mãe Relatou no boletim De ocorrência Cossiente Orientada Apresentando apenas Dores abdominais E também ali Dores na garganta E uma desidratação Por conta Da não alimentação Devido a dor de garganta E também Pela O excesso De vômito Que estava tendo Então a criança Foi desidratada Mas depois De ser medicada A criança teria tido Um rebaixamento De saúde Tendo ali Algumas complicações E posteriormente A criança teria sido Levada para a UTI Aonde acabou Tendo um agravamento Evoluindo para o óbito Posteriormente A mãe relatou Que a filha Teria recebido Uma medicação E posteriormente Teria tido Essa complicação Apresentando alguns sinais Ali na pele E a médica Teria perguntado Se ela teria sofrido Alguma queda Porque ela estaria Com algumas lesões Pulmonar E o braço inchado E a mesma Disse que não A filha teria dado Entrada na UPA Apenas com a reclamação Na garganta E do abdômen Por conta de uma infecção E posteriormente Evoluído para esse quadro Conversei hoje Com os assessores De comunicação Do hospital Israel Estamos esperando Uma nota Do hospital Que vai se posicionar Explicando o ocorrido Mas a polícia Já abriu um inquérito Para investigar Essa denúncia Feita por essa mãe Para poder averiguar O que de fato Aconteceu Nesse caso Onde essa pequena Menina de 6 anos Acabou morrendo Após essa complicação E a polícia Já trabalha Ouvir os depoimentos Dos médicos Que atenderam Dos enfermeiros Que ministraram Medicamento Tanto no hospital Regional Quanto no hospital Auxiliadora E também na UPA Para entender melhor O caso E também Reouvir aí A mãe que já Prestou o depoimento E assim que Ela se recuperar melhor Estará novamente Conversando Com a polícia Que estará acompanhando Esse caso A qual Está Investigando Esse caso Aonde Causou Alguma certa Comoção Por conta Do desespero Dessa mãe Que foi para as redes sociais Reclamar Dessa situação A polícia A polícia Está investigando O caso Estamos aguardando Uma nota Do hospital regional Que vai se manifestar Sobre esse ocorrido A qual essa mãe Procurou a delegacia Para registrar O policial de ocorrência Após a filha de seis anos Acabar evoluindo Para o óbito Depois de buscar Atendimento médico Em três unidades Aqui de Três Lagoas Na UPA Na terça-feira Posteriormente De terça para a quarta Indo para o hospital Auxiliadora E sendo transferida Para o hospital regional E evoluindo para o óbito Na madrugada De ontem A qual essa criança Acabou falecendo Israel Meu Deus do céu Rapaz Que tristeza Que tristeza Eu juro para você Que eu fiquei aqui Sem chão Enquanto O Alfredo Narrava Todos esses fatos Fiquei sem chão Você imagina A mãe Procura a UPA Da UPA É direcionada Para um hospital Do hospital É direcionada Para outro hospital Na esperança Na busca De que Essa criança melhore Na busca De que essa criança Volte para casa E ela não volta E ela não volta Que tristeza Viu Não sei nem o que dizer Não sei mesmo Como pai Eu não sei O que dizer Mari Gente vamos falar Do título de capitalização Que todo mundo ama O MSCAP Filantropia Premiável Ao adquirir o título Você estará ajudando O Hospital do Amor De Campo Grande Cedendo o direito De resgate E ainda concorre A prêmios A renda É revertida Para a prevenção E o tratamento Do câncer Das pessoas Que utilizam O Hospital do Amor Então além De você poder Ajudar Muita gente Você também Pode concorrer A diversos prêmios Olha só A premiação Deste domingão O MSCAP É exclusiva Para a nossa região E comprando você Ajuda o Hospital De Amor De Campo Grande Preencha Vamos pagar Pelo Pix Como eu sei Que está no meu nome Vai no QR Code De cima Está vendo Já está concorrendo E no seu nome Essa semana Eu ganho No giro da sorte 20 prêmios De mil e quinhentos reais No primeiro e segundo Sorteios Dez mil reais No terceiro sorteio Quinze mil E no quarto sorteio Cento e trinta mil MSCAP Ajude e concorra Pois é Ajude e concorra Tem sorteio ao vivo Aqui na TVCHD Canal 13.1 Então você pode Adquirir aí O seu título E já ficar aguardando Já liga a sua TV No domingão Que você pode Conferir tudo por aqui Se você foi o sortudo Ou não E ó São muitos prêmios Você viu que tem Cento e trinta mil Mas tem dez Tem quinze Enfim Vários giros da sorte também Então compre Ajuda e concorra Israel Espíndola Eita Gente Peço desculpa É que toda vez Que envolve criança Mexe comigo De uma forma Sou pai Você também pai Você também mãe Sabe Gente Pode colocar aqui o Alfredo De novo Vamos voltar a esse caso Novamente Porque realmente É assustador É terrível Você disse que já Entrou em contato Já com o pessoal Da assessoria de imprensa Do hospital Não é Alfredo? Isso mesmo Israel Entrei em contato Hoje pela manhã Assim que Tive acesso A boletim de ocorrência Conversei com Os assessores De comunicação Os mesmos Pediram A nota completa Ali Do que estava sendo Questionado Foi enviado E estamos no aguardo Da resposta Ficaram de nos repassar Uma nota Esclarecendo Com a versão Do hospital O que teria ocorrido Após eles Conversarem com O corpo médico Que atendeu Essa criança E pegar as informações Com eles Para poder fazer Essa retratação Desse caso Colocar aí A parte deles A versão deles Do que aconteceu E o mais emocionante Israel Eu pessoalmente Não quis Utilizar O vídeo Dessa mãe Que foi Para as redes Sociais Por conta Do abalo Que ela está E também Não explorar Esse momento Triste A qual Ela está Passando Mas Precisamos Noticiar O caso E trazer A luz O que está Acontecendo Que é registrado No setor Policial E Também Colocar aí Para as pessoas Que estão nos Acompanhando Que às vezes Vão se deparar Com a notícia Às vezes Passada por terceiros Não sabendo O que se trata Como se foi Feito O atendimento Como se foi Relatado O boletim de ocorrência E a gente Traz aqui Como está No boletim de ocorrência Contado A versão Das duas partes Uma parte Contou primeiro Que foi a mãe Dessa criança Que acabou Morrendo Durante o atendimento Médico E a outra Que é a do hospital Que estamos No aguardo ainda Por essa nota De resposta Para que a gente Possa esclarecer O fato Completo Com a versão Do hospital Posteriormente Israel Que coisa E nós estamos Aqui Vamos cobrar Nós vamos cobrar A posição Do hospital Regional Queremos Essa nota Queremos Ouvir o outro lado E saber O que realmente Aconteceu Se essa menina Teve complicações Se esse quadro Que ela estava Quando ela deu Entrada Se agravou Mas a gente Precisa saber É o nosso Compromisso Com você De casa Queremos Saber Do hospital Regional O que Aconteceu Com essa menina Não vou Esquecer Isso aí Não Segunda Feira Terça Quarta De que for O hospital Regional Precisa Nos enviar Essa nota O hospital Regional Precisa Se posicionar E nós Vamos cobrar Deles Pode ter Certeza Que nós Vamos cobrar Deles Alfredo Foragido Da justiça Por diversos Crimes Foi preso Pelos Investigadores Da terceira DP É Israel Perigoso Menino Mais de 27 Anos de cadeia Que ele teria sido Condenado Após ser preso Pela polícia Do estado De São Paulo E ser acusado De ter praticado Ao menos 11 tipos De crimes Diferentes Entre eles Assalto Amor armada Roubo E sequestro Cárcere Privado Estava cumprindo Pena no presídio De segurança Máxima No estado De São Paulo Durante Esses Remanejos De presídio Em presídio Acabou Conseguindo Fugir E estava Escondido Aqui em Tras Lagoas O mesmo Aí que tem 32 anos Foi preso No bairro Vila Verde Após a polícia Civil Por meio Por meio Da terceira DP Descobrir A localização Deste Homem Após Um trabalho Investigativo Entre a Terceira Delegacia De Polícia Civil O NRI O Núcleo Regional Investigativo E também A polícia Seccional De Três Lagoas Após as informações Que esse homem Poderia estar Escondido Em Três Lagoas A terceira DP Passou a Investigar O caso E rapidamente O delegado Fernando Casati Junto com Os investigadores Conseguiram Descobrir A localização Deste homem E fazer A detenção Do mesmo Que já Foi apresentada A justiça E só Está aguardando O transbordo O pessoal Do estado De São Paulo Do sistema Penitenciário Vem fazer A retirada Do mesmo E fazer A apresentação Dele Na justiça Paulista Onde ele Deverá cumprir Pena pelos crimes Cometidos De acordo Com a nota Da polícia Civil O mesmo Tem diversas Passagens Por diversos Crimes Não só No estado De São Paulo Mas também Mato Gros Do Sul Crimes Graves Considerados Pela polícia Civil Crimes Ediondos Como O roubo Assalto Sequestro Cárcere Privado E a polícia Investiga Se nesse período Que ele estava Aqui Ele cometeu Crimes Na cidade De Israel Tá certo Alfredo Muito obrigado Pela sua participação Sabemos que Final de semana O bicho Pega Meu amigo Olha Bom trabalho Para você Na segunda Feira Você conta O que aconteceu Neste final De semana Muito bem Vem para cá Vamos Dar uma amenizada Hoje é sexta Feira Vamos dar uma Acalmada Nesses ânimos Vamos Dona Mari Para o Facebook Acompanhar Ver quem está conosco Lá na verdade Por favor Israel Pode falar E o pessoal Que está com a gente No JP News Muito bem Então deixa comigo A Cleide Silva Beijo Beijo Cleide A Maria Santos Bom dia Mari Israel Bom final de semana Para vocês Obrigado Beijo A Solange Braga Bom dia Mari Estou em Cidrolândia Acompanhando vocês Mando um abraço Para o meu marido Aí no Jardim Independência Ao lado do Hospital Regional Solange Lá em Cidrolândia Beijo Solange Município que fica a 60 km Da capital Já estive por lá Viu Beijo Para você Bom passeio Aí volta logo Um abraço pessoal Do Capão Seco Que fica aí na redondeza Ali Coisa boa Adivinha Bom dia Mari Tudo bem Você Meu amor Que Deus te abençoe Você está linda Com essa roupa maravilhosa Quase meu amigo Beijo Como assim Flavinha Quase meu amigo Ou eu sou seu amigo Ou eu não sou seu amigo Quase meu amigo Muito bem Brincadeira Beijo Flavinha Beijo pro papai Pra mamãe também Ela que está usando aí O Facebook da mamãe Simone A Solange Braga Está mandando Bom dia Israel e Mari Bom dia Solange Ela está lá em Cidrolândia O Silvério Ferreira Batendo ponto aqui com a gente Todos os dias Bom dia e uma ótima tarde a todos Valeu Silvério A Cleide Silva batendo palma Beijo Beijo Cleide Pra você A Neia Tenoro Bom dia Seja bem vinda Neia Beijo pra você A Neia A Gelinda Toss também Mandando um bom dia Dona Gelinda Mando um beijo pra vocês Vamos pro Cultura Cultura TVC aqui comigo A Cleide Silva também Mandando bom dia Mari Israel Bom dia e bom almoço pra todos Esse é o recadinho do Davi Rodrigues Que está aqui com a gente A Sueli Fernandes também está mandando bom dia O Ribamar de Souza também Direto do Macapá aqui com a gente Todos os dias Mandando bom dia Ligadinho aqui no nosso programa A Josiane Lopes Josi Bom dia pra você também Um beijão tá O Blenner Acho que é Blenner Onde você está vendo? Blenner Tavares Não para Blenner Pois é Você viu Está lá Acelera Em um dos postos da rede de postos Sete Mares A Gelva Barbosa Bom dia seus lindos Gelva Beijo pra você A Solange está aqui também Falando que está acompanhando a gente de Cidrolândia Ela comentou E mandou já um abraço pro maridão Donizete Que também está aqui em Três Lagoas A Regina Santos Esse hospital regional é problema sério Viu? Todas as crianças que vai pra lá morre Esse daí é um comentário da Regina Santos É a opinião da Regina e a gente respeita Sim, cada um com a sua opinião aqui com a gente A Rosana Magalhães também mandando boa tarde aqui pra gente Então olha, muito obrigada pela participação de todos vocês Que estão aqui na nossa cidade Que estão em outras cidades O importante é que vocês estão acompanhando as notícias Aqui de Três Lagoas e região Beijo pra vocês Temos sorteio? Vamos no outro bloco, diretor No outro, né? Deixa eu mandar um abraço Só pra quem que a gente faz tempo que não manda um abraço Oi, diretor, diga, meu querido Nesse? Tem que ser nesse? Ah, então nós fazemos esse Então vamos lá Não, mas manda um abraço Teimoso esse diretor Manda um abraço Mimado Manda um abraço Pra dona Débora e pro seu Rankan Dona Débora e seu Jefferson Rankan Beijo pra vocês Jefim Pros mais íntimos Jefim Ele vai comentar lá na nossa live E vai falar assim Íntimo de quem, Israel? Ué, de Deus Tamo junto, meu irmão Um abraço pra vocês Vamos de sorteio Já processou Nossa, diretor Eu? Você? Pode começar Elenita Queiroz Estoque de materiais e construção A Sabrina Barbosa de Castro Telas Concórdia Juliano Messias Depósito de Gás Avenida Araceli Dias Moreira Lá da Cassi Plaste Rodrigo Pereira Santo Casa das Coris E o João Batista Gomes Rufino Júnior Da Megatec Muito bem, dona Mari Daqui a pouco tem mais, né? Daqui a pouco tem mais, né, diretor? Mimado esse diretor Quando ele bate o pé A gente deve estar com o horário estourando Então é por isso que ele deve estar acelerando a gente Diretor, tá perdoado Só se for Tá apressado esse menino pro Sabadou Gente, não saia daí No próximo bloco, sabe o que tem? TV Sem emprego Olha a oportunidade Sexta-feira, meu irmão A gente tem que trabalhar também Bora Bem-vindo a Leia Três Lagoas Condomínio fechado Com construção eficiente Exclusiva E segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida Você tem subsídios de até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta a sua casa Leia Visite nossa loja Visite nossa loja Rua João Carrato 333 em Três Lagoas Fale conosco 993184073 A Leia Casa com seus sonhos Quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio Nasce assim uma cooperativa Onde a relação é mais que um simples benefício É mais facilidade É mais produtividade Mais proteção Mais vantagens É mais que uma escolha financeira Se cobre, crede, vale Fazer parte, vale Quem ama, cuida Por isso nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui Além de promoções todos os dias Você também pode pedir seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Festival de inverno Lojas G Ofertas que vão aquecer a sua casa Chaleira de inox ou colorida com apito 2,5 litros de R$ 79,99 por R$ 39,99 Panela de pressão polida 4,5 litros por apenas R$ 49,99 Chaleira elétrica inox utilities 1,800 de R$ 84,99 por R$ 69,99 A Lojas G Parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões Festival de inverno Lojas G Vem aí! O Arraia no Instituto Visão Solidária Super promoção Lentes multifocal com foto sensível A partir de 12 vezes de R$ 29,99 Sem juros nos cartões Armação R$ 49,99 Na compra do óculos completo São mais de 2 mil modelos para você escolher Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato, 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Confira o regulamento Cuidar de você mesma não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Precisando abastecer o seu veículo A melhor opção em postos de combustível Você encontra aqui na rede de postos Sete Mares Há 21 anos no mercado Você tem a segurança de só quem sabe o que faz Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré Todos com atendimento 24 horas Tanto na nossa pista de abastecimento Quanto nas nossas conveniências Produtos de qualidade Com atendimento de excelência Você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares Além da troca de óleo e lava-jato Como você pode ver A rede de postos Sete Mares Tem tudo o que você e o seu veículo precisa Vem para a rede Estamos aguardando você Promoção a Casa dos Sonhos Oferece chance única De conquistar a sua casa própria No loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos Da Vive Empreendimentos E Grupo RCN Em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos Mobília completa Energia solar E muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code E concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos E Grupo RCN Realizando seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br Para mais informações Agora está na hora TVC agora Está na hora do TVC Emprego Muito bem Sexta-feira é dia Opa Está desempregado Vai ficar aí Final de semana Amargurando Puxa Se eu tivesse um salariozinho Já ia destampar uma Ia comprar um negocinho Churrasquinho Então bora lá Bora lá trabalhar E ó Certeza Que segunda-feira Já começa com o pé direito Auxiliar de padaria R$ 1.674 O telefone para contato Para você agendar uma entrevista Mandar o seu currículo Está na sua tela 6799-621-5520 A empresa a oferece Ainda além do salário De R$ 1.674 R$ 142 De adicional de insalubridade Café da manhã Lanche Mais cesta básica Não vai ter faltas Então olha lá Se você não tiver faltas Vai ter uma cesta básica Garantida Auxiliar de padaria Não precisa de experiência 6799-621-5520 A segunda oferta de emprego Para o TV Sem emprego É lavador de carros R$ 1.700 É o salário ofertado O telefone WhatsApp 4299-108-0703 Gente atenção DDD tá 4299-108-0703 A empresa Contrata Maior de 18 anos Ensino médio completo E com experiência Na área E fechando o nosso TV Sem emprego Desta sexta-feira Atendente de cafeteria R$ 1.420 É o salário O telefone Para contato Para você também fazer A entrega do currículo E agendar a entrevista É 6799-958-8590 Salário da categoria Mais Vale de alimentação Vale de transporte Prêmios Por produtividade E a sua idade Sua idade Quando você não fala Tá certo? Bom Requisitos Cordialidade Gostar de trabalhar Com atendimento ao público Ou seja Você vai estar Entendendo as pessoas Então você tem Sempre que ser cortês Sempre estar sorrindo Tá bom? Boa comunicação E não precisa Ter experiência Boa sorte Para vocês E detalhe Como a Mari sempre fala Se você conseguir Esse emprego Liga para a gente Manda mensagem Fala Vocês ofertaram emprego Eu me lancei Como candidato Concorri E fui contratado Que coisa boa Não é mesmo? Muito bem Mari Verdana Cuidar da sua autoestima E enfatizar a beleza Você já sabe Não é luxo não Gente É necessidade E claro que o nosso corpo Também merece Todo o cuidado Do mundo E o Salão Morena Mulher Traz um combo De estética corporal Com esfoliação Hidratação Massagem Relaxante Tudo isso Por apenas 130 reais E o Salão Morena Mulher Sempre com promoções E preços Que cabem No seu bolso E ó Pra deixar você Ainda mais linda Agora relaxada Você pode correr Lá nas nossas Redes sociais Do Instagram Que é Arroba Morena Mulher 3L Ou baixar O aplicativo Morena Mulher E ficar por dentro De todas as promoções Especiais Morena Mulher É a beleza Que cabe no seu bolso Aqui em Três Lagoas No nosso shopping Três Lagoas Israel Espíndola O vírus do HPV É transmitido Por relações sexuais Desprotegidas Podendo causar Diversos tipos De doença Como câncer genital Mas para isso Já tem proteção Que no caso É a vacina do HPV E para uma maior proteção Ela foi ampliada Para outros grupos Pelo SUS A reportagem De Emerson William O Ministério da Saúde Anunciou recentemente Que a vacina Contra o vírus do HPV Está disponível A todos os usuários Da profilaxia Pré-exposição A PrEP Para a infectologista Renata Congro A decisão Foi assertiva E garante Uma proteção Combinada As infecções Sexualmente transmissíveis Porque ela acaba Oferecendo a vacina Contra o HPV Que também é uma infecção Sexualmente transmissível Para o grupo de maior vulnerabilidade A vacina Ela protege Contra 4 sorotipos Do HPV Contra os 6 e 11 Que são os responsáveis Por causadores Das verrugas Anogenitais E os 16 e 18 Que são os subtipos Responsáveis Pelas lesões oncológicas A gente sabe hoje Que 70% dos cânceres De colos de útero São responsáveis São ocasionados Pelo HPV E mais de 80% Dos cânceres Anogenitais Também são responsáveis Pelo HPV Então por mais Que essas pessoas Já tenham tido contato Em outras relações Com o HPV É muito importante Ainda que elas Façam uso da vacina Liberado para o grupo Da PrEP Que é um grupo De maior vulnerabilidade Para este grupo Diferente do que está Previsto no PNI O esquema vacinal Será composto Em 3 doses Todas disponíveis Gratuitamente Nas unidades básicas De saúde O uso contínuo Da PrEP É essencial Para evitar A transmissão Do HIV A gente começou Com essa terapia No Brasil Por volta de 2016 Então ela é destinada Aos pacientes De maior vulnerabilidade A gente oferece A medicação Antirretroviral Para essas pessoas Que são HIV negativas Com o intuito De elas não adquirirem A infecção Pelo vírus O medicamento É ofertado Gratuitamente Pelo SUS Interessados Podem estar fazendo O cadastro Na sede do Programa De Combate e Controle Ao EST-AIDS Localizada no bairro Santos Dumont É necessário Que o usuário Seja HIV negativo E tenha entre 15 E 45 anos de idade Em Três Lagoas Segundo o Programa De Controle e Combate Ao EST-AIDS 144 pessoas Estão cadastradas Para receberem a PrEP Mas apenas 75 delas Fazem uso regular Do medicamento Apesar da eficácia No combate ao HIV A PrEP não previne Contra outras infecções Sendo ainda necessário O uso do preservativo Por exemplo O uso destes recursos São chamados De prevenção combinada Diante de uma necessidade De diminuir O número de casos novos De infecção Na população De maior vulnerabilidade A gente tem Esse protocolo De prevenção Contra o HIV Previne apenas Contra o HIV E não contra as OSTs E por isso Que a gente precisa E oferece sempre A prevenção combinada Gente, olha só O mês de julho Já está mais da metade Mas ainda não acabou Por que eu estou falando isso? Porque lá no Instituto Visão Solidária Tem uma promoção julina Para esse mês de julho Então, olha Se você está aí Precisando trocar o seu óculos Se você quer presentear alguém Principalmente Dia dos Pais Que está chegando Então, ó Passa lá no Instituto Visão Solidária Você vai adquirir O seu óculos de grau Seu óculos de sol E a equipe já está lá Pronta para te atender Viu? Aline, Micaele Tem da Nairi também Todas as meninas prontas Para atender você E olha Um espetáculo Cada modelo Assim, ó Excelente E lindo Lembrando que Falando em modelo Lá tem mais de Dois mil modelos Diferentes Para você escolher Qual você mais gosta E qual também Mais se adapta É o seu rosto Então, pode passar lá Tem um precinho justo E eu garanto Para vocês Que Instituto Visão Solidária Aqui em Três Lagoas É mais barato Que Ótica O endereço Você não sabe? Ó Rua João Carrato Número 208 No centrão De Três Lagoas E tem o WhatsApp também Já anota aí Que é o 67 993 5450 Instituto Visão Solidária Mais barato Que Ótica Israel Espíndola Muito bem Dona Mari Verdam Vamos agora Dar um pulo Lá no portal RCN67 Para saber O que é destaque Neste exato momento Diretor Você falou comigo Diretor Opa, obrigado Ó No portal Quando você acessar Vai até aqui Campo Grande Três Lagoas Aparecida Boada E Paranaíba Você, claro Vem aqui Três Lagoas Para saber O que está acontecendo Três Lagoas Ó O TVC agora Também está sendo exibido No nosso portal Lá você está assistindo Vamos lá Rolando aqui a barra Você vai saber lá União entre Consegue E Sociedade Fortalece Segurança Em Três Lagoas Projeto Resgata Pessoa das Drogas Através do Esporte Em Três Lagoas A reportagem está completa Lá no nosso portal Hoje pela manhã Falamos também Do programa de classificação turística Hoje não Ontem, né Em situação do colher Que é a rota de turismo Para a nossa Três Lagoas Notícia do setor policial Sigue e fecha a boca de fumo No Paranapungá E dupla É presa em flagrante Com crack E cocaína Que coisa, hein Casa do Trabalhador Oferece 151 vagas De emprego Aqui no cantinho Tá vendo, ó É o banner Da Casa dos Sonhos Quando você tiver dúvida Você vem Clica aqui Já vai direto Para a promoção Onde tem Tudo, 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 tudo Tudo detalhado, ó Porque Como A loja Onde você pode comprar Enfim Acesse portal RCN67 E fique por dentro De tudo que está acontecendo A cada momento Tá bom? De manhã Tem o RCN Notícias Depois TVC Agora Quer ficar bem informado? Continue no portal RCN67 Vem pra cá Natanzeira Porque agora É hora de sorteio Boa sorte pra você Pra mim? Que coisa gelada, hein Boa sorte pra mim Tá com frio? Pouquinho Pode colocar o computador Para processar Querido diretor Vamos saber Quem é a nova leva Olha aí Patrícia Barbosa Da Sete Farmas Parabéns, Patrícia A Isabel Marta da Silva Da Chocoplast A Ana Maria de Paula Do Instituto Visão Solidade O Adão Pereira da Silva Da DMS Fibra Sueli Amado de Souza Do Pet Shop Cat Dog O Itamar César Da Comercial Mariano Tá aumentando aí O número de pessoas Que no dia 3 de agosto Estará conosco Lá no ginásio Eduardo Milanes Falhou, né? É que eu ia falar um negócio Que eu acabei esquecendo Eu pensei que você tinha feito assim Sim, eu pensei que você tinha feito assim E eu ia fazer E você foi E aí foi tudo embora Vamos tocar Pronto Entendeu? Ginásio Professor Eduardo Milanes No sábado A partir das 8 horas da manhã Dia 3 de agosto Essa galera aqui Que nós estamos falando Estará lá Junto conosco Exatamente Tá bom? Não saia daí Tem mais TVC Agora Vindo por aí Já já Quando pessoas se unem por um mesmo propósito E decidem ser donas do seu próprio negócio Nasce assim uma cooperativa Onde a relação é mais que um simples benefício É mais facilidade É mais produtividade Mais proteção Mais proteção Mais vantagens É mais que uma escolha financeira Se cobre, crede, vale Fazer parte, vale Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado Com construção eficiente Exclusiva E segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida Você tem subsídios De até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta a sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 em Três Lagoas Fale conosco 993184073 Aleia casa com seus sonhos Cuidar de você mesma Não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Design de sobrancelhas Manipura e pedipura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Vidro Box 25 anos de dedicação e excelência Desde 1999 Atendendo Três Lagoas A Vidro Box Conta com uma equipe de profissionais Especialistas No segmento de vidros E esquadrias de alumínio Oferecendo produtos de qualidade Elaborados com a mais alta tecnologia Garantindo um padrão de excelência Na Vidro Box Cada projeto é tratado De forma personalizada Sempre visando atender As necessidades únicas De cada obra Residenciais Ou comerciais Vai construir? Chame a Vidro Box Vidro Box Para quem leva qualidade a sério Rua João Carrato 1040 A premiação do MSCAP é exclusiva Para a nossa região E comprando você ajuda O Hospital de Amor de Campo Grande Preenche o pivô Vamos pagar pelo Pix Como eu sei que está no meu nome? Vai no QR Code em cima Está vendo? Já está concorrendo E no seu nome Essa semana eu ganho No Giro da Sorte 20 prêmios de R$ 1.500 No primeiro e segundo sorteios R$ 10.000 No terceiro sorteio R$ 15.000 E no quarto sorteio R$ 130.000 MSCAP ajude e concorra Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui na Verti Flora Onde você encontra Vazos, produtos de chifras ativas E ornamentais E muito mais Isso mesmo pessoal E a empresa Verti Flora Realiza serviços Tente anjos Sítios Fazendas Serviços com caminhão-pipa Para irrigação E para encher piscina Não é mesmo Sofia? É isso mesmo, Mariduário A Verti Flora Tudo vai ter Brás aberto Está em cima de você E o endereço certo é aqui Na Verti Flora Está se programando para viajar Ou vai rodar pela cidade Precisa abastecer o seu veículo? Sua melhor opção em poste de gasolina Está aqui na rede de postes Sete Mares Nos postes, Atlantique, Sete Mares Marevias e Maré Você encontra tudo o que você precisa Combustível de qualidade Troca de óleo Conveniência E o melhor atendimento da cidade 24 horas por dia Feito de postes Sete Mares Tudo o que você e o seu veículo precisa Promoção A Casa dos Sonhos Oferece chance única De conquistar a sua casa própria No loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos Da Vive Empreendimentos E Grupo RCN Em Três Lagoas Concorra a uma casa Com dois quartos Mobília completa Energia solar E muito mais É fácil participar Compre Cadastre-se pelo QR Code E concorra Sorteio ao vivo No TVC Agora Vive Empreendimentos E Grupo RCN Realizando o seu sonho Da casa própria Acesse vive.com.br Para mais informações Produtores e trabalhadores rurais Que tem interesse sobre o agro Agora pode encontrar uma variedade de conteúdo disponível Em um aplicativo do Senar A plataforma é disponível gratuitamente E pode ser baixada pelo celular Confira na reportagem do Emerson William Está disponível para download gratuito O aplicativo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural O Senar A ferramenta centraliza informações E os serviços que são oferecidos aos produtores E trabalhadores rurais Alunos E qualquer pessoa interessada Como explica o superintendente Lucas Galvan Nós temos na plataforma No aplicativo Todos os cursos que o Senar tem para oferecer A agenda de curso por município Por cadeia produtiva Temos também todas as ofertas De cursos técnicos disponíveis Na plataforma E no aplicativo Nós possuímos também lá Informações para o produtor rural Como cotação de mercadorias Como soja Como bovinos Temos também previsão do tempo E uma série de funcionalidades De outros organismos Como por exemplo Junto a Iagro Junto a Receita Federal Todos os compromissos fiscais Tributários As datas que os produtores Têm que ficar atentos O aplicativo também vai funcionar Como uma conexão Entre produtores e pessoas Que buscam oportunidade de emprego No meio rural Por lá Serão disponibilizadas vagas de emprego E os candidatos podem deixar os currículos No próprio sistema Todos os mais de 170 cursos Ofertados pelo serviço Também estão disponíveis No aplicativo Pelo Senar Play Assim como certificados De conclusão Que poderão ser baixados Em pouco mais de uma semana De lançamento O aplicativo já soma Mais de mil downloads Nas plataformas digitais A ferramenta está disponível Gratuitamente na Apple Store E no Google Play Através de qualquer aparelho celular Para utilizar a plataforma Basta efetuar um cadastro Informando alguns dados pessoais O Senar faz parte Do sistema FamaSul Que atua no desenvolvimento Sustentável do agronegócio Sumato Grossense Bacana, hein? E olha O Senar Sempre está ofertando Cursos de capacitação E qualificação De graça Para as pessoas Que querem trabalhar Principalmente na área Da civil cultura Ou seja Das florestas De eucalipto Fique antenado Fique ligado Que tem certeza Que você vai fazer Um curso de capacitação E também de qualificação Mari Verdan More em um dos bairros Com maior desenvolvimento Aqui em Três Lagoas Gente, ó Você pode garantir O seu lote A partir de 360 metros quadrados Pronto para você construir Lá no loteamento OT Seja para morar Ou investir Aproveita aí As parcelas A partir de R$ 499 Em um bairro Localizado Apenas 5 minutos Do centrão De Três Lagoas E claro, né? Que ele fica próximo De comércio Serviços E de tudo Que você E a sua família Precisa O loteamento OT Oferece lotes A partir de 360 metros quadrados Prontos para construir Com parcelas A partir de R$ 499 Visite o stand Que está lá No supermercado Tomé 2 Ou chame a equipe Para tirar aí As suas dúvidas Através do WhatsApp 17-3311-2901 17-3311-2901 Esse é o WhatsApp aí Lá do loteamento OT Que está junto com a Viva Empreendimentos Construindo histórias E transformando vidas Israel Espíndola Vamos falar da agenda cultural Deste final de semana Porque tem teatro, hein? E vai acontecer na Esplanada NOB Aqui em Três Lagoas Um dos objetivos do evento É fomentar e fortalecer O teatro na cidade A classificação para participar É de 14 anos A reportagem do Sidney Cardoso O Tagoso vai sediar um grande espetáculo teatral Neste sábado O evento vai marcar O encerramento de 10 anos Da Companhia de Teatro Última Hora Estou aqui com a produtora Aline Silva Que vai falar mais pra gente Sobre esse espetáculo Aline, que espetáculo é esse? E como é que vai funcionar? Então, esse espetáculo A gente está produzindo Para marcar os 10 anos Da Companhia Última Hora Nós decidimos encerrar a companhia Por diversas razões E decidimos fazer isso Em uma comemoração Que é esse espetáculo Intitulado Pra Acabar Que é pra gente Finalizar de alguma forma Finalizar com chave de ouro Você pode falar um pouquinho Do tema, da história Que vai ser abordado no espetáculo? O espetáculo, ele conta Fins de ciclo Então, todo o espetáculo Volta nesse sentido Em fins de ciclo Assim como a gente está Encerrando o ciclo da Companhia A gente criou 10 histórias Que encerram ciclos Então, é sobre fins Términos Apresenta o elenco pra gente Quantas pessoas participam E como é que vocês estão Preparando aí Esse espetáculo Então, a nossa companhia Ela contém atualmente 10 pessoas E em 4 cidades Dourados Três Lagoas Bonito E Campo Grande Então, a gente Está produzindo Esse espetáculo Já há alguns meses De forma remota E agora a gente está Se reunindo Para poder montar tudo Qual é o horário Que vai acontecer o espetáculo E que dia? O espetáculo vai acontecer Sábado, dia 20 Às 20 horas Aqui no Galpão Nobe Quem quiser participar Do espetáculo Como é que faz A entrada é franca? Os ingressos vão ser distribuídos 30 minutos antes do espetáculo A gente está aderindo Uma campanha que é paga O quanto puder Para popularizar a cultura Popularizar o teatro Então, a pessoa pode pagar O quanto ela achar Que vale O que pode Incluindo a entrada franca Quem puder Quem não puder Pagar algum valor Então, aí fica o convite Para quem quiser participar Exatamente Ok, Aline Muito obrigado Pelas informações Então, essas são as informações Do espetáculo Que vai acontecer Neste sábado Aqui na NOB Próximo A Praça Hamstabich No centro de Três Lagoas Eu volto com vocês Aos estúdios Já anota aí Na agenda E amanhã Você já faz Aí É só participar Né Deste evento E é claro Se você puder ajudar Aí a companhia Que custa Não é mesmo? Mari Verdam Olha só esse convite Que tal ir para o Rock in Rio 2024 Com a promoção Kit Kat Seu Break Que vai te levar Nesse showzaço Gente Para participar Desse sorteio É muito fácil Compre um Kit Kat Cadastre-se Né E concorra A 40 mil reais Mais um dia De festival Com acompanhante Tudo pago Muito fácil Se você ainda está Na dúvida Aqui tem o QR Code Para você espelhar O seu celular E participar E também Você pode mandar A palavra rock Para o nosso WhatsApp Que é a nossa central De prêmios Que lá também Tem todos os passos Que você vai fazer Para participar Dessa promoção Nosso WhatsApp É o 3509 7500 Se eu fosse você Correria e participava Porque vale a pena Curtir o Rock in Rio Com tudo pago Já pensou Gente Isso é um sonho De Mari Verdun E eu tenho certeza Que será seu também Então participa Basta comprar um Kit Kat Guardar o cupom fiscal E cadastrar No site Israel Espíndola Muito bem Muito bem Dona Mari Verdun Lembra ontem Que nós falamos aqui Do Karateca Thomas Ryu Pois é Ele conseguiu Se classificar Para o Panamericano Que acontece No mês que vem Agora em agosto Em São Bernardo do Campos Em São Paulo Thomas Ryu Já tinha essa vaga Garantida Da modalidade Shiai Kumite Que é o combate Mas o jovem Treslagoense Estava obcecado Pelo Katar Que é a parte Da luta imaginária E aí ele entrou Hoje no Rio de Janeiro Em busca Dessa vaga Que o conquistou Detalhe Thomas Ryu É o único Sumatogrossense Preste bem atenção Com essa vaga Ele é o único Sumatogrossense A conquistar Aí o direito De competir Em duas modalidades Do Karate No Panamericano Isso nunca Tinha acontecido Thomas Ryu Foi lá e conseguiu Segunda-feira Ele chega de viagem E é claro Vai conversar Com a nossa equipe De reportagem Sobre essa conquista E a preparação A partir de agora Para o Panamericano Em agosto Em São Bernardo Do Campo São Paulo Bacana Mari Verdun Olha, antes de falar Dessa promoção Quero falar para o Thomas Parabéns E gente, isso é uma Ótima oportunidade Para as empresas Incentivá-los Vocês, né Aqui de Três Lagos Empresários aqui de Três Lagos Podem ajudar o Thomas Aí a representar O nosso estado Então, Thomas Um beijão Para você E olha Parabéns Só de ter chegado Até onde você chegou Nós, Três Lagos Ficamos muito orgulhosos E agora sim Você já imaginou Ganhar prêmios incríveis Com a promoção Rexona Torça com Confiança 2024 É, são kits de smart TVs LED 4K De 70 polegadas Com cervejeiras elétricas E até uma viagem Para conhecer o Vini Junior Na Europa E é fácil de participar Viu, gente Compre o seu desodorante Ou antitranspirante Né, Rexona Cadastre o cupom fiscal E concorra Manda a palavra Rexona Aqui para a nossa Central de Prêmios Que é o 3509-7500 Ou escaneia aqui O QR Code Que está no cantinho Da sua tela Boa sorte para você Porque essa Eu também estou participando Essa e a do Kit Kat Também Vem comigo, Natan Porque agora Nós temos Uma outra promoção Que está dando Uma casa Natanzinha Adoro chamar ele De Natanzinha Natanzinha Vamos lá então Para o sorteio Da casa dos sonhos Uma promoção Da nossa casa dos sonhos É a última, né, diretor? É a última? Pode estar processando Último, fechou Elisângela Alves Da casa de ração Celeiro MS Cíntia Queila Loteamento OT Rosângela Pontes Veiga Lagarteira Do Sucupraz Rogério Rodrigues De Oliveira Multisoldas Letícia Apolônio Colégio Estos Diandra Pereira Leite Morena Mulher Olha aí então Vocês todos Que foram selecionados Hoje Se você conhece Alguém que está aqui A pessoa ainda não está Sabendo Você já pode avisar Se você está aqui Quer confirmar mesmo Se foi você Todos os nomes estarão lá No nosso portal Daqui a pouco RCN67.com.br Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Calma Segura É Vamos para o último intervalo E na volta A gente vem fazer O fechamento Do nosso TVC Agora Exato Não sai daí não Quando pessoas se unem Por um mesmo propósito E decidem ser donas Do seu próprio negócio Nasce assim uma cooperativa Onde a relação é mais Que um simples benefício É mais facilidade É mais produtividade Mais proteção Mais vantagens É mais que uma escolha financeira Cicobi Crede Vale Fazer parte Vale Ei Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Para chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas Participantes Postos Nikkei E para ti Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos DMS Fibra Ener3 Vidrobox Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupa em C Juntos a gente faz a diferença A premiação do MSKP é exclusiva para a nossa região E comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande Preencha o cupom Vamos pagar pelo Pix Como eu sei que está no meu nome Vai no QR Code em cima Está vendo? Já está concorrendo e no seu nome Essa semana eu ganho No giro da sorte 20 prêmios de R$ 1.500 No primeiro e segundo sorteios R$ 10.000 No terceiro sorteio R$ 15.000 E no quarto sorteio R$ 130.000 MSKP ajude e concorra Quem ama cuida Por isso nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui Além de promoções todos os dias Você também pode pedir seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui na Verticlora Onde você encontra Vários, produtos de chifras, ativas, jornalidades e muito mais Isso mesmo pessoal E a empresa Verticlora realiza serviços Ante, sítios, fazendas Serviços com caminhão-pipa para irrigação e para encher piscina Não é mesmo Sofia? É isso mesmo, na Verticlora Na Verticlora, sempre vai ter os braços abertos Vai receber você E o endereço certo é aqui Na Verticlora Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível Você encontra aqui na rede de postos Sete Mares Há 21 anos no mercado Você tem a segurança de só quem sabe o que faz Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré Todos com atendimento 24 horas Tanto na nossa pista de abastecimento Quanto nas nossas conveniências Produtos de qualidade Com atendimento de excelência Você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares Além da troca de óleo e lava-jato Como você pode ver A rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa Vem pra rede! Estamos aguardando você! Vem aí mais um Café com Negócios O maior evento de empreendedorismo e networking da região de Três Lagoas Dia 16 de agosto às 7 da manhã no Papilão Buffet no centro Márcio Viegas conduz um bate-papo leve descontraído com Alessandro Peralta Sobre tecnologia e inteligência artificial nos negócios E com Jorge Abucater sobre turismo, hotelaria e empreendedorismo Ingressos à venda na Influx Idiomas Bora compartilhar experiências e fortalecer parcerias Vagas limitadas Apoio Ener3 JVN Aço Sebrae e Grandes Lagos Promoção Grupo RCN Realização Márcio Viegas Estamos de volta E vamos direto pro Facebook saber quem está lá conosco Mandando mais recadinhos Olha aí o Jurandir dos Santos Boa tarde meus queridos amigos Israel e Mari Verdam Dupa infalível com notícias de confiabilidade Parabéns! Sextou! Jurandir um abraço pra você viu? Viu! A Creonice também mandou aqui ó Bom dia Mari e Israel Creonice Gregório Muito obrigada Creonice! Muito bem! Lá no JP News agora Simone e Lúcia Desculpa Israel Eu escrevi errado Cadê o meu amigo? Ah Israel tá vendo Agora a mensagem do Gregório Você viu? Desculpa Gregório muito obrigada A concorrência mas eu e Mari Verdam Você não tá pagando nada pra ele falar isso não né? Ô Gregório Gente Daqui a pouco Questão de dois minutinhos Nós já vamos fazer o corte E o nome de todos os sorteados desta sexta-feira Já estará disponível no nosso portal RCN67 Participe você também Tem o terceiro e último sorteio na semana que vem Na semana que vem Em agosto nós temos a Gincana Minha querida obrigado Muito obrigada meu amigo Bom final de semana pra você Pra você também Se comporte Segunda-feira você tem trabalho Gente de 76 Beijo Um ótimo final de semana Tchau Beijo pra vocês Se comportem também Tchau tchau Até segunda Apoio Loja G A gigante do seu lar MS Cap Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVCHD Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Rede de postos Sete Mares Tudo o que você e seu veículo precisa Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Casa Zaleia Casa com seus sonhos Vidrobox Pra quem leva a qualidade a sério DPC agora